Equipe Reggae Music 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 Vem esse corpo pensando e não pensando pra ver se passar Até a concorrência Dança Você está curtindo CD da MinStyle Volume 17 Ela é mais que um hobby, é quase como uma profissão Seja sertanejo, funk ou pacote, ela sempre vai tá mexendo o porcão Tu tá sorridente e muito atraente, mexe com a mente gostosa demais Tá evolando aqui na minha frente o novinha, a sintoma da papai A sintoma da papai A sintoma da papai Revolando assim eu não aguento Vou cair pra dentro novinha A sintoma da papai A sintoma da papai A sintoma da papai E pulando assim eu não aguento o caio Pra dentro da minha, ai, 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 ai E assim no mar do papai E assim no mar do papai Quero ver esse novo mexer Me descer no bato e me batar Da Vista e de Fontinho, Ceará, para todo o Brasil E assim no mar do papai